E eu não sei mais o que não me faz Falco, estou com medo Está com medo, por quê? Eu não sei porquê, minha irmã Estou com medo de perder a Chloe Perder a Chloe Para quem? Para a Alissa Para ela Ela vai tirar a Chloe de mim Porque ela vai para a mesma classe dela Estou com medo E que o meu ano novo comece assim Sem a minha melhor amiga Assim Quero entender Falta eu queria saber Você é meu anjo da guarda Minha Entender O que isto está acontecendo Você vai saber É só seguir os seus sonhos Eu estou com medo De perder a minha melhor amiga Não fique com medo Ela sempre será sua melhor amiga Falta eu estou com medo Não fique com medo Minha irmã Ela sempre será sua melhor amiga É que ela foi a única Que veio aqui em casa Meu irmão Boa assim Você vai Eu vou Ele Obrigado.